Bora lá, vai, módulo 13, página 18 aí, ó. Vamos lá, alguns elementos dentro da circunferência, tá? Primeira coisa, quando eu tenho... Deixa eu... Vou colocar aqui, gente, ó. Quando eu tenho uma circunferência assim, ó, tá? E quando eu tenho do centro da circunferência até a sua extremidade, eu tenho um negócio chamado raio. Quando essa extremidade aqui, eu vou até o outro lado aqui, ó, fazendo um ângulo de 180 graus, eu tenho um negócio chamado diâmetro. Tá? Quando eu tenho um segmento que vai de um ponto ao outro, mas veja que ele não passa pelo centro, eu tenho um negócio chamado corda. Vamos jogar com corda? Vamos brincar de corda? Matheus que brinca com as crianças, Carlos, de corda. Eu juro que li gorda. Oi? Eu juro que eu li corda, gorda, sei lá o que eu li ali, velho. Corda, corda. Não, eu falei corda, não falei gorda. Eu não sei por que eu entendi isso. Deixa eu falar, vai. Gorda. E quando eu tenho um segmento de reta, onde ele corta, assim, ó, eu tenho um negócio chamado secante. Não é gestante, é secante, tá? Óbvio que o secante voltaria parecido. É óbvio, né, Leogrão? É óbvio, Bilo. Tá bom? Então tá aqui, ó. Tem um segmento de corda aqui, eu tenho o diâmetro da circunferência, e eu tenho um raio da circunferência. Veja que O, E, tá? Olha, o segmento O, E é o raio. O segmento C, D, veja que o C, D, em geometria, é um tracinho em cima, é segmento. Segmento C, D, tá? É a corda. E o segmento A, B, ou seja, aqui ele está fazendo um ângulo de 150 graus, é o diâmetro da circunferência. Lembrando que o diâmetro, ele precisa passar pelo centro da circunferência. Outro ponto importante. Veja que o segmento O, E, é o mesmo que o segmento O, B, que é o mesmo que o segmento O, A, que os três são raios, tá bom? Não esqueçam disso. Ó, O, E é raio. Ó, O, A é raio. E O, B é raio. Ok. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Vamos lá. Círculo é a região do plano formado pela reunião, pela reunião de uma circunferência em sua região interna. Então, a circunferência é o vermelho aqui, o círculo é toda a parte interna dele aqui. Onde está azul, verdinho, que é azul. Tá bom? E bola, E, 3D. É, bem por aí. Então, bom, gente, falar de comprimento de circunferência, eu já falei no ciclo trigonométrico, da onde surgiu o pi. Lembra? Eu tenho um círculo, aí o quarto, ele, eu tenho uma certa dimensão. Então, sempre essa relação da dimensão em relação ao seu raio, eu chego na famosa fórmula de... Lembra da pizza? Lembra da pizza ou não? Ninguém lembra, né? Bem que o Enem está aí. Então, é Cachupiry, né? É, Cachupiry, lembra aqui, ó? Cachupiry. É isso aí. É, a fórmula do Cachupiry aqui, ó. Eu já passei pra vocês. E esse C aqui é o comprimento da circunferência. Tá bom? Então, tá aí, ó. Posições relativas de uma reta a uma circunferência. Isso aqui é importante, gente. Ela pode ser externa, tangente ou secante. Tá bom? Ó, uma reta é externa. Tá vendo que a reta é externa aqui, ó. A uma circunferência, se não tem nenhum ponto comum com ela. Então, eu não tenho nenhum ponto comum com ela. Ela não encosta. Tá? Ela não encosta. Veja que essa distância D aqui, gente, ó. Essa distância D, ela é maior que o raio da circunferência, ó. O raio é daqui até aqui. Então, a distância D é tudo isso aqui, ó. Então, ela é maior que o raio. Ok? Quando ela é tangente, ela encosta num único ponto, ó. Uma reta é tangente às circunferências, se tem um único ponto em comum com ela. Então, nesse caso aqui, gente, ó. A distância D é o próprio raio. D igual a R. Esse D não é de diâmetro, isso ainda é de distância, tá bom? D é o próprio raio. E o último aqui, ó. Quando ela for secante. Quando ela é secante, ó. Veja que a distância secante aqui, ó. Onde eu tenho o Dzinho aqui, ó. Então, o D, ó. Veja que a distância D aqui, ó. Ele é menor que o raio. Essas propriedades são importantes, tá bom? Então, quando ela é externa, quando ela é tangente, e quando ela é secante, tá? Então, quando ela é externa, o D, a distância é maior, tangente, quando a distância é igual ao raio, e secante, quando a distância é menor. E aí tem algumas propriedades importantes. Ó. Se uma reta S passa pelo ponto O, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem uma circunferência e é perpendicular, uma reta secante, ou seja, secante é onde corta a circunferência em dois pontos aqui, ó. Então, a reta S intercepta a corda AB determinada pela reta secante em seu ponto médio. Então, ó. Isso é importante, ó. Se eu tiver uma circunferência, se eu tiver uma reta aqui, ó, S, e essa reta S, ela intercepta a reta T aqui, ó, eu vou ter a distância BA, a distância BA é igual a NA. É a mesma distância, ou seja, o ponto M aqui é o ponto médio. Então, se o segmento BA mede 10, então, cada segmento aqui, ó, mede 5. Ok? Beleza? Então, a propriedade, outra propriedade, vamos lá. Perpendicular, ó. Toda reta tangente, uma circunferência, perpendicular ao raio de circunferência no ponto de tangência. Então, ó, sempre, qualquer ponto aonde a reta, ela toca a circunferência em um único ponto, ela é uma reta tangente. E esse ponto, em união com o raio da circunferência, sempre terá um ângulo de 90 graus. A tangente em relação à circunferência sempre vai fazer um ângulo de 90 graus. De novo, em relação à tangente, né, sempre fará um ponto de 90 graus. Propriedades aí, ó, dois segmentos, PA e PB, tangentes a uma circunferência nos pontos A e B, respectivamente, são iguais. veja aqui, gente, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó, ó, esse triângulo, ele é retângulo aqui, ó, por quê? Porque é tangente. Então, se eles são idênticos, eles são congruentes, obviamente, ó, esse triângulo aqui que eu estou fazendo agora, eu posso trabalhar Pitágoras aqui dentro, tá? Por quê? Porque é um triângulo retângulo. Então, ó, PA é semelhante a PB. Tudo bem, gente? São propriedades, tá? Outra propriedade aí. Ah, não. Paramos, né? Em exercício nosso. Vai ter exercício para vocês, hein, Pedro? Apagos. Apagos. Eu vou ter bastante exercício para vocês, hein. Ah, vou parar aqui, Alisson. Tem bastante coisinha para vocês segmentarem. Beleza aí, gente? O professor do céu tem a piedade, vai começar nossas provas. Em nome de Jesus. Vai começar suas provas? Cadê as provas? De quem que vocês têm prova? Hoje vai ter prova de bio, eu acho. Biologia. 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 A gente tem trabalho e atividade ainda vai ter as provas que estão muito erradas. Eu acho. É prova hoje? Sim. É biologia. Vocês viram, né? Como vocês estão empurrados, né? Caraca, Matheus do céu. Falei com você ontem sobre a prova. Mano, eu vi isso aqui. Eu vi lá atividade avaliativa. Não está escrito logo. Ah, atividade avaliativa não é uma prova, não. A de biologia? A de biologia. A de biologia. É lá que eu vi uma atividade meio...